Meu nome é Gustavo, a grande maioria realmente não deve conhecer, tá? Aqui o evento praticamente tecnologia, não mais da área de cinema. Eu comecei no meio do ano passado a desenvolver um documentário, uma longa-metragem documental sobre jogos de simulação. Basicamente todos os jogos que simulam realidades complexas. Seja o Skyrim com o Open World dele, ou até o Ragnarok ou o Tibia. Jogos que simulam algum tipo de utopia ou distopia. A gente está fazendo um documentário sobre isso, sobre a relação do jogador com o filme. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre a história do RPG até o Massive Multiplayer, tá? Primeiro de tudo, a palestra não deveria se chamar Life is a Journey, not a Destination. Deveria se chamar Ponta do Iceberg. Uma hora não é nem de longe o suficiente para começar a explicar a história do RPG, e como ele se tornou o RPG. Os primeiros jogos de RPG, na verdade, eram jogos de guerra, simulações de guerra, que datam desde os sumérios, onde eles precisavam colocar um item aleatório, a possibilidade aleatória de ganhar ou perder uma batalha, e eles começaram a desenvolver o que hoje a gente conhece como dado. Todo mundo que joga RPG de mesa já viu D4, D20, um dado dentro do outro. Cada sistema tem seu próprio sistema de dados, né? Mas começar a explicar de lá ia ser praticamente impossível em uma hora. Então, eu estou começando aqui por 1915. Pouca gente sabe, H.G. Wells foi muito conhecido como escritor, ele desenvolveu esse livro chamado Little Wars, que nada mais era do que um conjunto de regras que serviria como base para hoje, porque a gente conhece de RPG, tá? Era um conjunto de regras de condutas para ser jogada com dado e pequenos bonecos de batalha, para simular essas guerras, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil isso não chegou assim. A gente só foi conhecer RPG basicamente na geração Xerox. Todo mundo que joga RPG desde a época de mesa deve ter tido alguém que tinha aquele livro de Vampira e a Idade das Trevas em inglês e tirava um Xerox, deixava o cara da fotocopiadora doida, copiando, sei lá, acho que estava na base de 600, 700 páginas, encadernando. Aí chegava o próximo do grupo e fazia uma cópia exata, entendeu? Para os Estados Unidos, basicamente, começou com o H.G. Wells. Existia principalmente no sul dos Estados Unidos um costume muito grande de simular, hoje em dia até a gente tem, até hoje, encenações da guerra, desde o do Abraham Lincoln, todas as guerras que houveram, principalmente a do sul e norte. E uma delas, uma das métodos de simular essas guerras eram com jogos de miniatura, tá? Esse livro do H.G. Wells praticamente desconhecido, assim, muito para o pessoal da cultura mesmo, até que em 1953 o Charles Robert desenvolveu o Avalon Hill, que foi o primeiro kit completo, assim, era literalmente uma caixinha que vinha com um mapa, já introduzindo aquele conceito de hexágono, tá? Onde cada personagem, cada bonequinho de chumbo, ele simulava um batalhão, um regimento. Pelo tamanho do bonequinho, a quantidade de exércitos que existiam. Hoje a gente ainda vê isso no jogo War. A gente ainda tem o boneco pequenininho, o círculo, taxinha pequenininha, até a taxa maior, tá? Esse também não foi vendido astronomicamente, mas já chegou no mercado dos Estados Unidos completo, tá? O Charles Robert desenvolveu o Avalon Hill justamente por causa disso, para desenvolver isso, tá? Porém, esses jogos de simulação, esqueleto praticamente, do que seria RPG, permaneceram nesses grupos, bem underground, até o lançamento de um livro que todo mundo conhece, que é O Senhor dos Anéis. Quando o Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, foi em 1966 o lançamento, mas foi em 1970 que ele bombou mesmo, com parte do movimento hippie, tudo mudou, tudo, tudo. Todos os grupos de jogadores não queriam mais simular aquelas mesmas batalhas históricas de forma tediosa. Eles queriam ser um hobbit. Eles queriam matar Sauron. Eles queriam simplesmente acabar com toda a presença maligna que existia, e o universo medieval que eles escolheram para simular foi o universo do Tolkien. Com o universo do Tolkien, as pessoas começaram a adaptar os seus sistemas de regra, mas eles eram, com certeza, muito inconsistentes, porque não existia uma padronização. Toda vez que um grupo se reunia, eles tinham que repassar essas regras, esse conjunto de regras entre os jogadores. E, nesse momento, o Gygax e o David Arnarson desenvolveram o Chainmail. O Chainmail, em português Cota de Malha, em 1971, ele foi o primeiro conjunto de regras para batalhas medievais, e ele já inseria no costume dele, no sistema de jogo dele, os hobbits. Futuralmente, o Gygax e o Arnarson foram obrigados a tirar isso, por causa do processo da editora do Tolkien, e eles criaram uma raça que hoje em dia você acha em qualquer livro de ADD, ou D&D, terceira edição, 3D e T também tem, GURPS também tem, que eram os Halfling. O Halfling nada mais é do que um hobbit genérico. Uma forma que eles tiveram de poder manter essa raça que tinha tanta afeição das pessoas e não quebrar mais patente do Tolkien e da editora que publicou o livro. Esse Chainmail foi o ápice. Por quê? Porque ele era um sistema bem básico, que logo depois o Gygax e o Arnarson, percebendo a não aceitação deles, criaram um conjunto de regras avançadas, que foi em 1973, o que todo mundo conhece, o Dungeons & Dragons. Quando o Dungeons & Dragons chegou, aconteceu uma coisa que eu acredito, porque não tem nenhum relato dizendo, que tanto o Gygax quanto o Arnarson simplesmente não esperavam. As pessoas simplesmente jogaram de lado todas as miniaturas e começaram a jogar sem miniatura. Elas começaram a desenhar seus próprios personagens, preencher suas próprias fichas e se livraram daquela limitação que eles tinham do tabuleiro e do boneco. Com o Dungeons & Dragons, realmente o RPG entrou em vigor para o mundo inteiro. Muita gente já, morador dos Estados Unidos, levava para outros países quando iam Dungeons & Dragons e apresentavam para pessoas de outros países. O Brasil, infelizmente, ainda estava muito fora disso. E, em 1975, a gente tem o princípio, bem princípio, do que todo mundo está jogando lá atrás e não quer vir para a palestra. Estão jogando RPG, estão jogando jogos com elementos de RPG e não fazem a mínima ideia da história. Também como que eles iam ter. Os dois jogos que foram lançados, primeiro Maze War e depois em 1980, o jogo mais avançado deles, foram jogos que só tinham para a Apple II e para algumas pequenas distribuições de Unix. Você literalmente comprava um disquete nessa capinha aí, super criativa, design deveria ganhar um prêmio por isso. E elas tinham que literalmente compilar o jogo. O jogo tinha um gráfico sensacional. Infelizmente, eu não consegui um vídeo do Maze War, mas eu consegui do concorrente dele, que foi lançado principalmente para a Apple II, que é o Akalak Bat. Não se assustem, tá, gente? Ele era literalmente ponta de linha na época. Hoje em dia eles são praticamente desconhecidos. Como vocês devem imaginar, ainda não existiam placas de áudio direito. O jogo literalmente demorava uma eternidade para carregar. E ele foi principalmente um motivo de divisão. Muita gente que jogava RPG de tabuleiro realmente não queria migrar para esse tipo de jogo, mesmo os que tinham um computador Unix antigo ou um Apple II, porque eles achavam que, assim como no Chamele, as próprias miniaturas castravam um pouco da liberdade do jogo de RPG, o próprio jogo de computador, por ser muito limitado, também castrava a personalidade. Isso aí que vocês estão vendo nada mais era do que o jogo basicamente compilando em tempo real. As dungeons todas. E aqui é uma luta com um animal, com um inimigo no jogo. Eu não sei se todo mundo reconheceu, eu sou uma cobra, tá? Sou uma serpente gigante, tá? Eu acho que muita gente que já joga, eu acho que desde Playstation 1 já deve reconhecer isso. O NES também tinha muito disso. Essa estrutura de jogo com a escolha de movimentos, turno a turno, foi mantida até o início da sequência da Square Enix com Final Fantasy. Final Fantasy, alguns outros jogos que me vem à cabeça que eu cheguei a jogar também, o Harvest Moon, todos eles trabalhavam com isso. Era esse tipo de luta em turno, assim. Eu acho que a galera deve saber ainda mais jogo do que eu que tinha jogo em turno, assim. Tá? Esse jogo foi uma febre, porque na época quem tinha acesso ao computador eram funcionários de empresa, crianças praticamente não tinham. E vamos ser sinceros, quando a gente está trabalhando oito horas sem cansar, a gente é num descansozinho, então a gente compilava, eles compilavam o jogo na própria máquina. ou baixavam a versão pré-compilada para o Apple II e jogavam, né? Alguém lembra desse filme? Ninguém faz ideia, né? Eu acho que... Eu acho que nem eu cheguei a assistir ele lançamento. Eu acho que ninguém chegou a assistir... Quem assistiu? Assistiu algum pedaço na Sessão da Tarde? Chegou a assistir, né? Esse jogo... Esse jogo... Até hoje eu não sei se ele foi... Esse filme... Até hoje eu não sei se ele foi para dar mais fama para o RPG ou para queimar o filme dele. Ele era um filme com o Tom Hanks, bem novinho, bem novinho mesmo, vocês vão ver uma parte dele, em que ele começa a jogar um jogo de RPG e o RPG se mistura com a realidade. Vou avançar um pouquinho. Alguém está reconhecendo o Tom Hanks? Até a qualidade dessa cópia é que eu conseguia muito ruim, assim. Isso aí é o Tom Hanks. Numa dungeon, acho que todo mundo chegou aí para uma dessas. Alguma das coisas que quando eu revi esse filme eu ri muito é que o jogo é uma coleção de falha crítica. Todo mundo que joga RPG de mesa já teve falha crítica. Esse jogo é uma... Esse filme é uma coletânea de falha crítica. Entendeu? Ele literalmente passa o filme inteiro se ferrando e quando ele começa a trocar e na realidade ter que encontrar com os monstros eu não consigo olhar para isso não, eu rio assim. Ele começa a mesclar as duas realidades. Isso aí ele está... Eu não sei se está dando para ver muito bem para dar claridade para o Datashow, né? Isso aí é um beco escuro no Brooklyn em que ele está lutando com o boss do jogo, né? Com o mestre do jogo... o arquinimigo do jogo, né? Isso aí é um epic win porque com essa faquinha ele ter conseguido ganhar mas tudo bem. Depois desse filme aí sim todo mundo conhece. Veio a forma que mais popularizou o RPG. O Dungeons & Dragons, né? Caverna do Dragão aqui no Brasil ele saiu bem depois do Brasil, mas nos Estados Unidos ele literalmente saiu em 1983. Quando ele começou a ser produzido ele não exigia perspectiva de que ele iria dar tanto sucesso ou que ele iria acabar ou que para frente ele iria se tornar um conteúdo culto da geração dele, né? Hoje em dia a gente consegue achar até gente reencerando e fazendo um fictício episódio final. Uma busca no YouTube consegue achar o episódio final do Dungeons & Dragons do Caverna do Dragão. Tá? E basicamente com esse com esse desenho animado o Brasil começou a se tornar consciente do que era o jogo de RPG do que era o jogo de RPG sério. e começou a jogar. Eles jogavam em tabuleiro. Eu cheguei a jogar em tabuleiro. Eu comecei a jogar bem depois que a gente vai ver isso. Vai ter uma piada interna nessa geração. Eu de fato fiz parte de um contra-movimento como é que eu vou dar? O melhor nome é um contra-movimento underground desconhecido sobre jogos de RPG. Tá? Literalmente sem brincadeira. Eu morava numa cidade na época desde a época do Caverna do Dragão que eu assistia na TV eu morava numa cidade em que até a ligação de escada de fim de semana e depois de meia-noite era interurbano. Então a gente literalmente não tinha como jogar a última a gente não tinha como jogar a Tibia a gente não tinha como jogar o Maze Wars. A gente não conseguia jogar nada que trabalhasse com uma rede que a gente tivesse que usar através da internet. O Caverna do Dragão ele foi um dos grandes precursores principalmente do Dungeons & Dragons no Brasil. até que chegou o Ultima. Cara, eu acho que muita gente não jogou o Ultima porque as pessoas no Brasil caíram literalmente para o Tibia. O Tibia foi uma opção gratuita para os jogadores de Ultima. A mensalidade do Ultima era cara a possibilidade de pagar isso para os Estados Unidos era difícil. Eu não chego a recordar mas se eu não me engano não existia um servidor espirata para o Ultima ou se existiam muitos raros muito raros. e em 1992 até os computadores eram difícil acesso assim. Mas no Ultima a gente já consegue ver uma evolução de gráfico muito grande com relação aos primeiros dois jogos que eu apresentei que foi o princípio do RPG computacional do RPG para o computador. Baixinho. Diferentemente do Tibia o Ultima ele tinha som. eu acho que a coisa que mais me deixava intrigada porque eu fui eu joguei muito RPG online joguei muito RPG offline joguei muito jogo de simulação mas um jogo que eu nunca consegui gastar muito tempo jogando era Tibia. Primeiro por causa da penalidade horrível você não podia dormir essa era a realidade eu acho que infelizmente eu não tenho a cena aqui mas tem uma cena do documentário em que eu estou entrevistando um dos realizadores do site Game FM não sei se todo mundo aqui conhece não provavelmente não eles são um site de jogos que eles tem gameplay ao vivo eles tem muita coisa e eu entrevistando um deles ele contou uma história hilária ele contou que ele literalmente ia dormir no Tibia não no Ultima e botava a irmã dele novinha para ficar se mexendo no Tibia não precisava fazer nada não precisava matar bicho não precisava matar nada ela só precisava ficar se mexendo porque a partir do momento que você ficava parado no Tibia outro jogador podia ir te matar e a penalidade disso era você literalmente sentia que você tinha morrido na vida real porque era um inferno você perdia tudo você perdia todo todos os itens você perdia uma experiência absurda coisa que hoje em dia não existe mais o Tibia ele foi muito revolucionário o Ultima também porque eles tiveram a coragem de fazer uma coisa que os jogos de RPG hoje em dia não tem hoje em dia você tem principalmente World of Warcraft quem joga a ver muito símbolos que simbolizam que mostram quando o NPC tem algo para oferecer para você ele tem uma quest ele tem uma informação essencial o Tibia você de fato tinha que fazer as perguntas certas para o NPC certo se você não parasse abordasse o NPC que não tinha sinal nenhum de que ele era um não jogador ele poderia ser simplesmente um jogador que estava longe do computador com o personagem parado você tinha que literalmente abordar e fazer as perguntas certas você tinha que entender a história do Tibia e do Ultima também tinha esse mesmo esquema você tinha que entender a história do jogo para poder completar as quests os prêmios da quest eram muito bons a penalidade de morrer era muito grande mas eu acho que o que prendia atenção é que você literalmente sentia que você estava numa realidade à parte você estava num mundo livre num mundo num free world bem primitivo tá para poder conseguir te compreender a história para poder conseguir jogar ele plenamente senão você ia começar a ficar andando matando ratinho e não ia conseguir sair em lugar nenhum cara eu acho que assim esse foi o primeiro jogo que eu realmente joguei muito muito em 1996 o primeiro RPG multiplayer via web a gente provavelmente deve ter um stand deles do battle.net aqui principalmente porque o do Starcraft com a ajuda da battle.net e do sistema TCP e IP que já estava se tornando muito comum já era muito comum no Brasil o Diablo 1 tomou muita popularidade Diablo foi um jogo que muita gente jogou e muita gente seguiu esse jogo e acompanhou as próximas versões muita gente jogou a expansão dele a Hellfire muita gente jogou o Diablo 2 e muita gente está jogando hoje a última versão dele tá o Diablo na sua essência ele é um Dungeons & Dragons todo o sistema dele se chama de aleatoriedade dos danos todo ele era baseado no rolar de um dado todo ele usava algoritmos de números randômicos para poder fazer isso isso deixava o jogo muito interessante não só pela proximidade pela familiaridade que muitos jogadores de RPG de mesa tinham mas porque ele tinha um gráfico muito bom para a época hoje em dia não mas tinha um gráfico muito bom o Diablo ele criou um problema muito grande que depois um pouco depois da expansão do lançamento do Hellfire eles tiveram que resolver uma coisa que não existia praticamente nos jogos de RPG de mesa começou a surgir com o Diablo que era o PK e o PKK alguém conhece alguém já foi PK ou PKK no jogo é um prazer quem é sabe o que é no Diablo 1 você colecionar orelha quando você começava a jogar online pelo Battle.net você podia matar outros jogadores e daí surgiu o termo PK e PKK que era Player Killer Player Killer Killer o PK era o cara que matava outros jogadores e com isso eles colecionavam orelha orelha dos jogadores literalmente isso me lembra até um filme o Gangue de Nova York que tinha um personagem que literalmente fazia isso ela guardava as orelhas como um troféu e eu acho que como raiva dos PK começaram a surgir PKK's que eram os assassinos de assassinos de personagem quando esse conceito começou no Diablo eu acho que começou a haver uma separação praticamente como dois universos do RPG de mesa e o RPG jogado online porque o RPG tradicional ele tem um conceito uma beleza de trabalho colaborativo e mesmo para o jogador que não queria trabalhar de forma colaborativa ele tinha certas limitações quem já foi mestre de RPG aqui? tem uma boa galera Dungeons Dragons principalmente ou Vampiro né o que acontecia? quem foi mestre sabe sempre tem um jogador normalmente iniciante infeliz que do nada ele vira e fala eu mato o personagem tal no meio do jogo a gente sentiu raiva do personagem que o cara não deu um item e mata um outro jogador o que acontecia? o mestre se vingava não importa se era um rato que deixava ele com malária leptospirose leishmaniose alguma coisa do tipo a gente dava um jeito de tirar esse jogador por quê? porque o RPG em si ele é um jogo sem vitórias ele não tem vitória ele é contínuo e ele é um jogo principalmente colaborativo eu acho que se a gente fosse procurar toda a evolução do tema colaborativo até o que a gente tem hoje de Catarse Cibit que são sites de crowdfunding para projetos a gente estaria voltando entre uma das fontes ao RPG porque o RPG ele tem um espírito colaborativo que foi entre aspas destruído quando começou a surgir o Diablo um tempo depois o mestre de RPG do Diablo a Battle.net acabou com o PK e o PKK quando ele acabou com isso vou dizer que uma parcela de jogadores pararam de jogar muita gente gostava de fazer isso era um hobby para eles essa é a realidade em 1996 eu acho que todo mundo conhece esse todo mundo conhece eu acho que se eu colocasse aqui a trilha sonora é uma pena que eu não tenho eu devia ter pensado nisso eu acho que se eu colocasse o tema do Pokémon todo mundo continuava a cantar todo mundo conhece o Pokémon todo mundo conhece cara eu tenho o meu iPhone com jailbreak com emulador de Game Boy e eu jogo Pokémon eu jogo todas as versões de Pokémon sabe mesmo o vermelho o azul e o verde que tinha um gráfico mais de lixo que todos os outros Pokémons eu jogo ainda eu gosto a gente tem uma pessoa aqui que vai falar porque eu acho que ela precisa falar isso pessoalmente vem cá pode falar eu não vou dar prêmio que nem a galera da NVIDIA quer não então ele juntou a gente tem gente levantando o celular aqui com o emulador de Game Boy acho que quando acabar essa palestra não todo mundo mas é uma boa galera que joga Pokémon eu vim aqui e falo cara você troca Pokémon comigo você ainda tem Game Boy sabe eu tenho Game Boy infelizmente ele está com a tela trincada triste acho que a reposição não tem mais como o Pokémon ele introduziu um conceito totalmente diferente Pokémon ele é um RPG por mais que muitas pessoas digam que ele carrega elementos de RPG mas ele não é um RPG ele é um RPG computacional ele foi um RPG para console que introduziu um outro conceito que até hoje nós temos quem aí jogou ou ainda joga Ragnarok muita gente quem cresceu um Egg e teve um Toring como bicho de estimação então muita gente pode parar e não raciocinar disso ou raciocina mas nunca parou para conversar isso com os amigos mas a origem do patch do Ragnarok e o patch de outros jogos online de Massive multiplayer veio do Pokémon o Digimon veio do Pokémon pelo amor de Deus entendeu e o Pokémon está aí até hoje como uma das maiores franquias de desenho animado ele começou como jogo ele foi para trading card game ele foi para programas de televisão ele criou uma indústria massiva de patches de brinquedos alguém já teve o Guaraná Antártica caçulinha com a bolinha de Pokémon teve todo mundo teve era um prazer a gente chegava alguém lembra do comercial do Guaraná Antártica para isso que o garoto do nada se transformava no Ash do nada ele virava um dos maiores treinadores de Pokémon do mundo uma das belezas do marketing né gente enfim o Pokémon ele trouxe também principalmente para o Brasil uma coisa muito muito boa que diferente do Dungeons & Dragons que na época dos livros em inglês tinham que ser parte da geração Xerox eles tinham que ser fotocopiados o Pokémon trouxe a pirataria quem é do Rio de Janeiro eu sou do Rio de Janeiro não sei se todo mundo sabe quem é do Rio de Janeiro conhece Uruguaiana em São Paulo a gente tem Santa Efigênia 25 de Março também é incrível que eu morei em São Paulo mas era tão compenetrando o que eu fazia que eu não passeava por São Paulo enfim com a pirataria principalmente no Rio de Janeiro eu tenho certeza que eu tenho como falar porque eu presenciei isso porque eu pentelhava minha mãe quando ela ia para o tribunal que era próximo para parar para eu poder comprar Pokémon pirata entendeu para eu comprar cartucho de Game Boy que vinha com mais de um jogo de Pokémon ou o que eu acho que muita gente chegou a fazer quando os jogos começaram a ficar antigos e ainda tinham um console portátil inteiro comprar a bateria do cartucho que nada infernizava mais do que você perder todo o teu save game com os teus Pokémons em nível 100 enfim pode-se dizer que o Pokémon ele introduziu um conceito onde você ele voltou um conceito da época do Chainmail ele voltou um conceito em que você controla mais de um personagem você controla o Ash você controla os seus Pokémons ou se você trocasse o nome do jogador não importa entendeu junto com o Pokémon alguns aninhos de diferença veio o RPG Maker alguém sabe qual é a licença do RPG Maker se ela é paga se ela é gratuita então os mais conhecedores sabem no Brasil ele veio como um programa gratuito ele veio como uma ferramenta um SDK acho que na época nem se usava o termo ainda SDK amplamente para desenvolvimento de RPGs single player com uma interface semelhante a do NES você podia comprar ou baixar da internet a maioria do pessoal fazia isso baixava da internet até expansões de cenário de personagens para poder jogar pela temática dele a gente já sabia que as origens dele era o anime ele foi um programa de origem japonesa e ele originalmente só existia em japonês a empresa que desenvolveu o RPG Maker e até hoje ainda existe RPG Maker XP RPG várias versões dele a empresa que desenvolveu nunca lançou uma tradução o que aconteceu foi que no espírito do RPG do colaborativo uma pessoa nos Estados Unidos começou a criar uma tradução não autorizada e redistribuir esse software todo mundo que teve RPG Maker no início em inglês usou um software pirata e o cara que desenvolvia o RPG Maker a tradução do RPG Maker pro inglês ele distribuiu mencionando que era gratuito originalmente no site dele no blog dele constava esse é um programa gratuito baixe use o quanto você quiser isso continuou por alguns aninhos até que a empresa que desenvolveu botou um processo em cima dele aí ele parou mas até aí as portas já estavam abertas ele depois desenvolveu um tutorial e colocou um tutorial na internet de como gerar sua própria tradução não oficialmente o fabricante do RPG Maker usou esse mesmo tutorial pra poder desenvolver rapidamente tradução porque eles notaram obviamente que o mercado existia além do Japão pra esse tipo pra esse tipo de jogo e até hoje o RPG Maker tá na memória da gente até hoje o RPG Maker é utilizado pra quem assiste Game of Thrones Guerra dos Tronos já devem ter visto o College Humor ele usou como plataforma o RPG Maker pra gerar um vídeo que simulava oito bits fazendo piada com o Game of Thrones com os problemas do Game of Thrones depois disso vários outros surgiram mas a base os sprites que se chamam que são os arquivos de fonte de cenário de personagem foram trabalhados em cima dos cenários do RPG Maker pra fazer ou seja o RPG Maker ainda tá aí existem muitos jogos independentes existe um mercado de jogo independente principalmente no Japão feito em RPG Maker e nessa outra plataforma ah não tô pulando calma lembra que eu falaram que eu falei de um movimento de contra cultura underground desconhecido que eu participei então eu morava na roça a internet era discada com um modem Motorola que não alcançava 12 KVPS às vezes então a minha saída foi isso oi 31 anos eu acho que São Paulo também teve no Rio de Janeiro teve essa promoção que você tinha 31 anos pra falar de graça ilimitado com qualquer outro oi tá eu só sou um pouquinho como merchandising mas enfim nem eles querem mais essa propaganda você tinha 31 anos pra poder jogar ou foi o que eu fazia jogar falar com outra pessoa nos finais de semana e depois de meia noite sem limite de tempo mas quando eles fizeram isso eles falharam em colocar um adendozinho proibido videoconferência ou audioconferência na época perdão o que acontecia que a gente usava os celulares hoje da Nokia que são conhecidos como tijolão pra fazer conferências de até 10 pessoas e jogar pelo telefone a gente virava madrugadas na roça ouvindo os grilos as cigarras jogando RPG uma pessoa mestrando e as outras jogando tudo pelo telefone assim é uma coisa sensacional era uma coisa sensacional quando a ligação caía a gente literalmente ficava na dúvida se o personagem tinha morrido ou se a ligação gerava o problema entendeu e esse foi o primeiro RPG não presencial que eu joguei essa piada a gente jogava principalmente Vampira Máscara e Vampira Idade das Trevas com o Oi 31 anos merchandising de novo propaganda enquanto isso as pessoas já estavam utilizando internets decentes pra poder jogar e aconteceu isso eu sei minha apresentação não é maravilhosa mas ela é funcional sabe foi o boom dos RPGs massivos surgiram N vertentes MMO surgiu pelo amor de Deus o Panga era um jogo multiplayer pra jogar tênis em caso o Tiger Hood deve ficar jogando isso essa é a realidade e uma vertente de jogos absurdos a gente teve jogos de piratas a gente teve jogos que simulavam a própria TSR que foi desenvolvedora Dungeons & Dragons desenvolveu o Dungeons & Dragons online ela já estava trabalhando um tempo e lançou o Dungeons & Dragons online a gente teve o Ragnarok que participou dessa bomba a gente teve hoje o Ragnarok 2 que está sendo jogado pouco mas está a gente teve o Eevee que foi acho que se não me engano em 2000 começou a ser produzido o primeiro Alpha do Eevee alguém aí joga ou conhece é o Tibi o Tibi ainda é jogado ainda tem gente que joga Tibi aqui não tem eu acho que tem ainda sinceramente eu vou ser honesto com vocês eu não vejo nenhuma graça no Tibia a não ser enquanto eu jogo poder ouvir esse de si assim porque não tem áudio aqui eu não preciso de áudio eu preciso de efeito sabe eu sou da geração cinema eu assistia filme na sessão da tarde porque eu não tinha internet então eu preciso de efeito sonoro então eu nunca gostei de Tibia mas muita gente joga e ainda joga tá em 2002 a empresa que produziu o Neverland Internet lançou esse Toolset esse SDK que é o Aurora nomeado em nome da minha mãe também é Aurora brincadeira o Aurora Toolset ele era o RPG Maker do 3D assim ele possibilitava você criar mapas ele possibilitava você criar material criar jogos em 3D usando essa engine usando essa plataforma de desenvolvimento e por causa disso vários jogos foram desenvolvidos eu acho que qualquer jogo da época de 2002 pra frente que você vê que é muito parecido com o Neverland Internet ele foi desenvolvido com o Aurora Toolset assim rapidamente o Aurora Toolset entrou na obscuridade passou a fazer parte dos movimentos underground de desenvolvimento assim como o RPG Maker e com o Aurora Toolset desenvolvido pela empresa Neverland Internet as pessoas começaram a desenvolver mais ainda e continuou o boom dos games online massivos de multiplayer tá 2008 e 2009 infelizmente é uma parte triste da palestra a palestra já não é sensacional agora está ficando triste esses dois carinhas aqui com o cara de Richard Stallman eram Gary Gygax e o Dave Anderson eles desde a TSR desde o desenvolvimento do Dungeons & Dragons eles tinham uma briga entre eles em 2008 e 2009 eles faleceram infelizmente e perderam uma coisa que eu acho sensacional que na época ainda era muito discutido de forma rasa hoje em dia já é discutido mais profundamente que era a gamificação a gamificação é o conceito de você transformar a nossa vida em um jogo é você adquirir pontos de experiência é você aguçar o interesse de jovens adultos com os conceitos de jogo em atividades normais atividades do dia a dia depois do falecimento eu acho realmente triste porque depois do falecimento desses dois que a Jake McGonigal apareceu no TED alguém conhece essa palestra dela? é pouca gente então ela quantificou que no mundo nós gastamos por semana 3 bilhões de horas jogando online melhor ainda ela fala que para a gente acabar com problemas como a fome a gente tem que expandir isso para 21 bilhões de horas jogadas online por semana esse aqui é o vídeo original eu esqueci de falar gente mas eu tenho um site de hmsweb.net que está disponibilizado tudo isso os links para vocês assistirem inteiro principalmente o TED se vocês não forem no site ela trabalhou com a Blizzard ela trabalhou como parte do World of Warcraft real life as it is to save the world in online games now I have a plan for this and it entails convincing more people including all of you to spend more time playing bigger and better games right now we spend 3 billion hours a week playing online games some of you might be thinking that's a lot of time to spend playing games maybe too much time considering how many urgent problems we have to solve in the real world but actually according to my research at the Institute for the Future it's actually the opposite is true 3 billion hours a week is not nearly enough gameplay to solve the world's most urgent problems in fact I believe that if we want to survive the next century on this planet we need to increase that total dramatically I've calculated the total we need at 21 billion hours of gameplay every week so that's probably a bit of a counterintuitive idea so I'll just I'll say it again let it sink in and if we want to solve problems like hunger poverty climate change global conflict obesity I believe that we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of the next decade no I'm serious I am here's why this picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species truly this is a portrait by a photographer named Phil Toldano he wanted to capture the emotion of gaming so he set up a camera in front of gamers while they were playing and this is a classic gaming emotion now if you're not a gamer you might miss some of the nuance in this photo you probably see the sense of urgency a little bit of fear but intense concentration deep deep focus on tackling a really difficult problem if you are a gamer you will notice a few nuances here the crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism and the eyebrows up is surprise this is a gamer who is on the verge of something called an epic win the work luna it's a genius it's a failure in the future from all of the будем s da união real entre o jogo e a realidade, assim, a gente tá começando aí num caminho em que a gente, por causa do RPG, descobriu como lidar, até mesmo com a falta de interesse do pessoal mais jovem, dessas novas gerações, tá, que é quantificar de alguma forma, como XP, que seja, entendeu, as experiências, a experiência da pessoa no mundo real, entendeu, ou seja, o movimento da gamificação, ele veio justamente pra deixar a vida mais interessante, de certa forma, tá, em 2011, pulei bruscamente, foi lançado esse documentário, não, esse filme, ele é um média-metragem, todo mundo já assistiu, alguém não assistiu, quase ninguém, né, vale a pena assistir, tá, gente, ele tá disponível em duas partes no YouTube, pelo próprio usuário que desenvolveu o filme, tá, que ele se chama AFK Away From Keyboard, é a história de um grupo de pessoas, jogadores de World of Warcraft, tá, não riam, é um bom filme, entendeu, aqui ele tá sem legenda, um trailer, um trailer, é vinculado pelo Machinima, tá, mas ele tem legenda em português, no site, tá, não é difícil de achar, o link dele, eu acho que você colocando dois pontos, aí fica a barra, você já tá, já tá caindo nele, tá. Junto com esse filme, surgiu um outro material muito bom, relacionado a jogos de RPG, todo mundo conhece, ou alguém conhece Felicia Day? Conhece, né, a Felicia Day, ela começou esse seriado, que se chama The Guild, tá, eu tô aqui confundindo com Guild Wars, tô precisando voltar a jogar, que tratava também disso, é a relação entre jogadores de RPG massivo online, tá, em 2012, eu não vou chegar a passar todo, mas dá pra vocês acharem, o nome do curta-metragem é Believe in Gamification, tá, ele é um curta-metragem que literalmente mostra a gamificação num futuro próximo, uma realidade em que atividades como cortar uma cenoura ou cortar um pepino se transformam em pontos, geram pontos, tá, o encontro gera pontos, existem dicas, existem barras de tutoriais pra participar do encontro, ele é um curta-metragem muito legal, tá, é, em 2013, alguém conhece? O Universe Project? Tá, então, essa vai ser o encerramento da palestra, tá, esse projeto, ele quer transformar, ele quer transformar, a ideia que a gente tem em RPG, num universo paralelo à parte, eles vão procurar, inclusive, financiamento coletivo pra fazer isso, eles querem criar, não um RPG, mas literalmente um universo virtual à parte, em que você pode ir desde pra história até o espaço, tá, eu vou deixar tocar pra vocês o vídeo, o promo deles. O que se tivesse um jogo, set na um mundo do nosso planeta, com um universo que todos os jogadores vivem dentro, que permitia os jogadores expandir sem limite? O que se tivesse um jogo que permitia você come up com seu próprio estilo de jogador, que podia ser played em um número infinito de maneiras, onde o jogo foi tão diversificado como as escolhas que você faz em sua vida? O que se tivesse um jogo que o survival era necessário, o weather era real, o safety era em números? O universo projecto é o mais ambiante e um único computador game projecto ever undertaken. O que se tivesse de reinventar o computador game por criar um novo novo tipo, o virtual paralelo universo. O universo começa em um planeta devolvido de humanidade e infraestrutura, onde os jogadores inventam suas próprias, habilidades, e armas, bandam, ensinam, ensinam, ensamam, 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 e ensamam. O universo é um mundo modelado por nosso próprio. A simulation de humanidade, por humanidade, como individuos. Just como os grandes online games de hoje, em o jogo, cada personagem é um real player, e cada personagem controla um único personagem em um jogo. A player pode escolher um alimento para vender em um lugar de cidade, ou construir um farmáculo se querem mais eficiência. A player pode construir um barco para voar para voar e marcas, ou ter um barco para chegar ao maior doce dos oceanos. A player pode escolher o que não tem, ou criar armazenamento para conquistar vilares ou até empires. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma palestra maravilhosa que nem o Zaldron ontem, mas eu acho que ela cumpriu o objetivo básico dela, que era mostrar a evolução do RPG, o princípio até hoje. De novo, todo esse conteúdo está disponibilizado. é ghmsweb.net, é um blog que vai ter o link para esses dois HTML, eu só tenho que jogar agora no WordPress, onde vocês podem ver todos os vídeos do início ao fim sem problema. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, qualquer informação errônea, por favor, me chame no cantinho e me batam ali, que eu também estou aprendendo. É ghms, de Gustavo Henrique Machado da Silva, web.net. Tchau, tchau. Obrigado.